Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou eu te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse ar e vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não tome Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Amém.